Eu quero ti, eu quero tiando É da morte chorona, é FIO de Durar As ruas falas de que vai embora Na minha boca se a não fez me chorar Chora de amor, shora de paixão Chora os soldados e chora de emoção Chora um pé, chora sem parar Não é chora, não chega de chorar Não dá, é de lá ficar Pobre do Cerdão, não vai aguentar Estas mulheres, estão todas loucas Deu o dia em treino, não me dá uma boca Meu bem, a nossa casa caiu Nosso romance não é mais cheiro Uma linda nunca descobriu Agora toda a gente está sabendo Meu bem, a nossa casa caiu Não dá, é de lá ficar